No dia mundial de combate ao trabalho infantil, um Nobel da Paz lançou aqui no Brasil uma campanha contra a exploração de crianças e adolescentes. A repórter Viviane Novaes mostra os dados desse tipo de trabalho no Brasil e no mundo. O número de vítimas vem caindo, mas ainda é considerado alto pelos especialistas. O Brasil é o terceiro país de lançamento da campanha depois da Índia e Bangladesh. A meta é mobilizar 100 milhões de pessoas para o combate à exploração de 100 milhões de crianças e adolescentes. O Nobel da Paz de 2014, o indiano Kailash Sayarty, diz que um dos mais importantes alvos da campanha são os jovens conectados aos computadores e celulares. A primeira coisa que o jovem tem que saber é que existem 100 milhões de vítimas de violência. Isso inclui tráfico de drogas, prostituição e escravidão de crianças que impedem a educação, diz Kailash. Segundo ele, usando a mídia social, os jovens podem pedir ao governo que gastem mais em educação e desenvolvimento social e desafiar as empresas que usam trabalho infantil nos métodos de produção. No lançamento da campanha em Brasília, Kailash apresentou os dados globais desse tipo de trabalho. Nos últimos 20 anos, o número de crianças e adolescentes vítimas de exploração no trabalho passou de 260 milhões para 160 milhões, queda de cerca de 38%. O Brasil também vem apresentando redução. O número caiu de 3,3 milhões em 2014 para 2,7 milhões no ano seguinte, queda de quase 20%. Mas, por outro lado, houve crescimento do trabalho infantil entre as crianças de 5 a 9 anos. A crise econômica, somado à redução do impacto das políticas sociais brasileiras, acabou gerando essa situação. Então, dos 5 a 9 anos, essa faixa etária demonstra uma tendência. Normalmente, a faixa etária é que demonstra uma tendência em relação à questão do trabalho infantil. Isso significa que pode ser que nos próximos anos a gente tenha crescimento também em outras faixas etárias. A Constituição brasileira proíbe qualquer trabalho de menores de 16 anos, exceto na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos. É preciso entender que toda criança tem direito à vida, à alimentação, à saúde e à convivência familiar e a estar protegida de todo tipo de violação, de abuso, de exploração. A coleta de lixo, a exploração sexual e o tráfico de drogas estão entre as piores formas de trabalho infantil. E o Brasil não conseguiu cumprir a meta de erradicar esse tipo de trabalho até 2016. Esse compromisso havia sido firmado com a Organização Internacional do Trabalho uma década atrás. Por que não cumprimos? Há alguns indicadores. Há pouca cobertura das políticas públicas, principalmente para as crianças e adolescentes de famílias mais pobres, de famílias excluídas. A oferta é de uma educação de baixíssima qualidade, de serviços no contraturno escolar também sem qualidade. Não há, então, a garantia do direito ao esporte, do direito à cultura, do direito à infância. Para os especialistas em prevenção e erradicação do trabalho infantil, a educação e os projetos sociais estão no topo da lista das ações para combater o problema. É preciso que a educação oportunize o direito ao esporte, o direito ao lazer, o direito à cultura. Então, uma educação integral. Essa família precisa de acolhimento, de uma assistência social do Estado que funcione. ela precisa ser estabilizada, seja por uma qualificação profissional dos pais, seja por um serviço de assistência social sob o ponto de vista psicológico. O Senado Federal promoveu uma sessão especial para discutir o tema. Só no Brasil existem 2,7 milhões de adolescentes e crianças trabalhando, segundo dados da Organização das Nações Unidas, a ONU. O número foi citado durante sessão especial no Senado Federal pelo Dia Mundial de Combate ao Trabalho de Crianças e Adolescentes. A coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil e de Estímulo à Aprendizagem da Justiça do Trabalho, ministra Kátia Magalhães Arruda, disse que são necessárias ações rápidas para que o futuro de jovens não seja comprometido, já que quando crianças trabalham precocemente, elas deixam a escola ou ficam defasadas nos estudos, o que compromete a construção de um país desenvolvido.